Amigos do canal, sejam bem-vindos, meu nome é Milton, estou aqui com minha esposa Rebeca e vamos gravar para vocês em Montimoro Velho, aqui em Figueira da Foz olha só essa paisagem, dá um zoom para vocês verem, tem esse castelo ali em cima Montimoro Velho fica aproximadamente 15 quilômetros, 14, 15 quilômetros do centro de Figueira da Foz nós viemos hoje aqui conhecer e mostrar para vocês também chegamos aqui em outra parte de Montimoro Velho, olha aqui, tem essa pracinha e também a vista ali do castelo novamente o que você está achando por enquanto aqui do... Nossa, muito lindo, lugar maravilhoso, esse espaço, olha aqui, até o estacionamento é grande é verdade e é grátis deixamos o carro aqui estacionado, vamos filmar, tirar umas fotos tem praça ali, olha também para as crianças brincarem local para andar de skate nós estamos no inverno aqui em Portugal, está frio, hoje de manhã, por exemplo, está fazendo 3 graus agora está mais ou menos 7, 8 graus, mas o dia está bem bonito aqui gente, nós viemos pelo outro lado aqui, vou mostrar para vocês o restante da pracinha aqui olha, tem um cartório aqui é verdade, tem ali, olha, uma padaria aí você entra por aqui pela pracinha tem loja de material elétrico você entra por aqui e ali em cima, como eu tinha falado, está o castelo aqui pessoal, em frente à praça, tem um mercado municipal a praça que a gente está tem um banco ali também olha só lindo né aqui gente, ainda é na pracinha, olha tem aqui se quiser fazer um evento e ali é o mercado municipal e tem uma churrascaria ali na frente também está ali vendendo uma casa bem legal a cidade, ela é bem pequenininha mas ela é bonita tudo muito limpo, né tem cuidado é, vocês veem aqui pela praça, está tudo muito bem cuidado tá cuidado, né gente, chegamos aqui no castelo infelizmente está fechado nós estamos aqui num dia de semana, né pela manhã, mas olha essa vista aqui que lugar lindo que tal castelo deixa eu diminuir tem muitos eventos aqui quando tem evento aqui fica fechado você não pode subir só pode ir com o carro esse é o castelo o que você está achando aqui dessa vista eu já tirei foto já pra lá linda a paisagem, né é aqui, aumentei o zoom que vocês possam ver essa é a vista aqui de cima ali tem a vista da cidade como um todo, né vamos ver pra cá tem mais gente aqui em cima assim o pessoal vem ver vem tirar fotos também nós vimos muitas casas arrendando muitas casas vendendo é aqui é a gente que trabalha o real queixo nós vimos casas pra reformar é claro mas a partir de 12 mil euros então é bem acessível vamos ver a vista daqui essa é a vista do outro lado do castelo, olha muito bonito recomendo a visita aqui no Multimoro Velho finalizando então, gente a nossa visita aqui no Multimoro Velho vocês podem ver, olha tem mercado também nós estamos no Lidl e em frente ao Lidl tem o Intermachê então tem tudo aqui olha, tem posto de gasolina então vocês podem ficar tranquilos se considerarem essa essa região pra morar que é uma região bem abastecida também de tudo tá bom, gente? espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixem de curtir de comentar e compartilhar grande abraço que vem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau